Olá César, conta-me lá um bocadinho do que achas desta primeira Conferência Ibérica de Teneus. Olá, bom dia. Em primeiro lugar, parabéns à organização, porque acho que o evento está muito bem concebido, a organização está bem, os temas são de veras importantes para nós não podermos deixar de estar atentos àquilo que os oradores nos têm para dizer. Acho que esta Conferência Ibérica é fundamental, tendo em conta o momento que estamos a passar no mercado nacional e eu diria também no mercado em Espanha e talvez na Europa toda. A concorrência cada vez é maior, as margens cada vez são menores. Há um problema legal, no fundo, porque a legislação não está de acordo com aquilo que são as práticas de mercado, o problema das fugas aos impostos, o problema do ecovalor, o problema dos usados, já são temas aqui discutidos que são extremamente importantes. E há um problema mais importante para mim, que olho para o mercado de uma forma muito mais na ótica da gestão, que é a capacidade que os operadores têm ou não de saber fazer contas e ganhar dinheiro. E hoje em dia existe aqui um problema claro, em vários mercados, mas este é um deles, onde os operadores não estão a ganhar dinheiro. E não estando a ganhar dinheiro, é muito difícil fazer investimentos, é muito difícil ter uma prática comercial no sentido de desenvolver o negócio. E isto prende-se com uma outra questão também, que já aqui foi abordada, que é quais são as tendências de futuro, qual é o papel dos fabricantes e qual é a sua visão na gestão do canal de distribuição e qual é o papel no meio dos distribuidores, que é o nosso caso em termos de Alves Bandeira. E como representante de Alves Bandeira Tires, o que eu olho para o mercado é numa lógica, qual é o papel do fabricante, do distribuidor, dos operadores de retalho no mercado, como é que podemos funcionar, quais as nossas responsabilidades e a rentabilidade do próprio mercado. Nós, felizmente, demos um salto muito grande em termos de operação internacional, já fizemos esse movimento há três anos. Temos a noção que Portugal é um mercado muito pequeno, não tem dimensão e precisámos, por isso, de nos virar para outras geografias, que o fizemos, mas sempre com a base em Portugal e dando a melhor atenção àquilo que está a passar no mercado em Portugal. E queremos desenvolver, temos projetos interessantes e viemos aqui também perceber se estamos todos ou não a pensar da mesma forma ou quais são os novos desafios e alguns perigos, obviamente, para estarmos, no fundo, mais preparados para enfrentar os tempos que aí vêm, que a mudança vai ser muito rápida. Achas que esta conferência é tipo uma padrada no charco, no setor? O que é que achas que poderá mudar depois deste evento? Eu acho que não vai mudar nada já. O que eu acho é que as pessoas, a começar por mim, estamos aqui, estamos conscientes que vamos ter que mudar, mas vamos ter que pensar bem naquilo que temos que fazer. Qualquer passo em falso nesta altura é um risco muito grande para a saúde económica do nosso negócio e, por isso, nós não podemos errar de uma forma, eu diria, simplista. Temos que ter muito cuidado com aquilo que estamos a fazer. A concorrência, o esmagamento de preços e de margens, a prática ilegal de alguns operadores, o haver concorrentes a mais de uma forma desorganizada, as práticas de gestão de canal de distribuição erradas obrigam-nos a refletir sobre novas tendências, as exigências do cliente, do consumidor final, aquilo que é a nossa obrigação enquanto players no mercado, em termos de formação, de informação de produto, de segurança e, no fundo, manutenção de um negócio viável. E nós temos que olhar para outras geografias e outros mercados e isso não se faz de um dia para o outro. Agora, esta conferência é importante para despertar consciências e alertar as pessoas que têm que ter uma outra visão e olhar para o mercado de uma forma diferente. E, nesse aspecto, eu acho extremamente positivo. E, nesse aspecto, eu acho extremamente positivo.